Oi gente, boa tarde pra você, mais um SBT em Você está no ar, hoje você vai ter que me aguentar, um pouquinho rouca, um pouquinho resfriada aqui, mas ó, a sexta-feira chegou e essa semana no SBT em Você foi muito bacana, sabe por quê? É a semana empreendedora. Se você teve a sorte de acompanhar com a gente, olha, histórias muito legais de vários empreendedores na nossa região que com fé, com força, com foco, que são os três Fs que eu sempre falo pra você, conseguem chegar aonde eles querem e hoje são grandes empresários. E tudo isso é bacana porque a gente tem exemplos, né? Exemplos de que realmente tudo isso dá certo sim. Então eu espero que essa semana tenha sido bem gostosa pra você, como foi pra mim, de conhecer tanta gente bacana na nossa região que realmente faz acontecer. E hoje nós vamos falar de sorvete, é isso aí, porque ó, faça frio, faça calor, não importa, né? Quem gosta de sorvete, gosta de sorvete e quando o sorvete é especial, melhor ainda, né? Hoje a gente vai falar da franquia Ice Cream na nossa semana empreendedora. Como é gostoso, né? Quando a gente se sente bem no lugar, quando a gente come aquilo que a gente quer. Daqui a pouco a gente vai mostrar também um espaço aqui em São José do Rio Preto que foi inaugurado ontem, que reuniu mais de 26 food trucks num único lugar. Bacana, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas antes eu quero falar da franquia Ice Cream que faz sucesso não só na nossa região, mas no país inteiro. Já tô com o meu convidado aqui, que é o Emerson Serandim, empreendedor dessa franquia. Boa tarde pra você. Boa tarde, Mira. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui. Obrigada, o prazer é meu de te receber. Como eu falei, Emerson, essa semana aqui nós fizemos a Semana Empreendedora e realmente sentaram nesse sofá pessoas muito especiais como você. Descindos longeados. É lógico que tem uma história de vida, além de uma história só profissional. Uma história de amor, uma história de integração com aquilo que a gente faz. Não só visando ganhar dinheiro, mas sim uma realização pessoal e profissional também. E Ice Cream é um exemplo muito grande disso. E por isso que eu tenho o prazer de te receber e quero saber um pouco da sua história que já me falaram que é muito interessante. Como é que começou tudo isso, Emerson? É, primeiro dizer que é legal que você disse que não sou preocupado com dinheiro, né? Existem alguns pesquisadores da área de administração que dizem que o lucro é o subproduto de algo bem feito. Sim. Então, a minha vontade sempre foi em fazer algo bem feito. E como consequência, a gente chegou onde chegou com Ice Cream e Sorveitos. Eu costumo dizer que o empreendedorismo, o Paulo Freire tinha uma ideologia de pedagogia libertadora. Eu costumo dizer que o empreendedorismo é libertador. Ele faz pessoas comuns poderem ser protagonistas da sua própria vida. Eu sempre acreditei nisso, né? E sempre falo para quem está assistindo que é importante acreditar no seu potencial. A minha história de vida é uma história de vida muito comum. Eu sempre falo isso nas palestras. Todo mundo fala que história especial. É uma história muito comum, Miriam. É uma história de um menino muito pobre. A família aqui de Catanduvo foram para Matão. Minha mãe chegou grávida em Matão, para você ter uma ideia. E sem nada, chegaram lá sem nada. E eu sempre, desde pequeno, acreditei que eu iria construir a minha história. E sempre, desde muito cedo, já comecei a fazer algumas coisas. Minha mãe vendia catálogos, já pegava os catálogos para vender. Minha mãe fazia salgadinho, pegava para vender. E muito cedo, comecei com 11 anos a vender sorvete na rua, empurrando o carrinho. Mas eu acreditava que, através de trabalhos, coisas diferenciadas que eu pudesse fazer, iam me levar para um caminho melhor. Então, eu acho que o empreendedorismo é isso. O empreendedorismo é você acreditar. E ao longo do meu caminho, eu vim trabalhando com outras coisas, estudando. E hoje, com 35 anos, posso dizer que sou uma referência aí no Brasil em termos de empreendedorismo. Tem no Facebook, no Instagram, bastante gente seguindo. Eu compartilho muita coisa. Eu gosto de incentivar as pessoas com isso. Acho interessante. Sensacional. E agora, como você disse, desde pequenininho, você já pegava os catálogos da sua mãe. Então, quer dizer, essa veia já estava dentro de você. Já. Agora, muita gente me pergunta sempre, durante essa semana principalmente, Mira, tenho vontade de abrir um negócio. Tenho vontade de ser dono do meu próprio negócio. Tenho vontade de ter uma franquia. Mas eu tenho medo. Eu tenho receio. Não quero investir dinheiro. Não sei quanto eu preciso. Não entendo do negócio. Tem muito si, 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 si na história. E como que a gente diferencia, Emerson, uma pessoa como você, que foi e deu certo, e de uma pessoa que abre uma franquia e depois de alguns meses não vai para frente. O que você acha que falta? Bom, você falou uma palavra que não existe no meu vocabulário. Eu sempre brinco isso. Eu não gosto da palavra si. Porque se tanta coisa acontecesse, outras coisas, a palavra si para mim não existe. O que eu tenho para dizer? Se você tem uma ideia, primeiro, tem que ser validada essa ideia. Muita gente, quando abre algum negócio, vem e comenta, nossa, abriu aquilo, eu estava querendo abrir também. Então, espera aí. Se você tem uma ideia, valida. Ou seja, põe ela em prática antes que alguém coloque essa ideia em prática. Mas aí tem uma questão, Mira. Quando eu falo validar uma ideia, por exemplo, você quer montar uma concessionária de carros. Você não tem dinheiro para montar com 50, 100 carros. Começa comercializando um ou dois carros, entende? A pessoa tem o sonho de ter uma rede de supermercados, mas muitos começaram com uma vendinha na própria casa. Então, eu sempre digo que uma caminhada de um milhão de passos começa com um passo. Eu acho que o que falta para as pessoas é dar um primeiro passo. Você quer montar um salão de beleza, mas não tem ainda o dinheiro necessário? Começa na tua casa. Então, o primeiro passo é o mais importante. Então, é dar esse primeiro passo. E no meu caso foi isso. Quando eu quis montar uma rede de sorveterias, que eu entendia que eu tinha potencial para isso e queria desenvolver uma fórmula diferente de sorvete, eu fui estudar essa fórmula. Fui para a Itália, fui para os Estados Unidos, fiz vários cursos. Mas eu não tinha condições naquele momento de montar uma fábrica de sorvete. Do jeito que você pensava. Do jeito que eu pensava. E nem uma estrutura do jeito que eu pensava. O que eu fiz então? Com a minha fórmula, eu encontrei um parceiro que produzisse o sorvete na ocasião do jeito que eu quisesse, do jeito que eu queria naquela época. Depois, acho que de seis lojas, bem da quinta para a sexta, foi que eu montei minha fábrica de sorvete. Olha só. Então, esse primeiro passo é onde as pessoas acabam falhando. Ah, eu não sei como começar, eu não tenho dinheiro. E digo para quem está assistindo, não é o dinheiro mais importante de um negócio, Mira, é a ideia, é a formatação, a concepção do negócio é o mais importante. Até porque com esse advento de startups que a gente tem, nem é advento, hoje é realidade. Se você tiver um projeto bem formatado, investidor para esse projeto não vai faltar. E o mais difícil também é isso, o empreender eu acho que é isso, é você sair fora do comum. Esse eu acho que é o mais complicado. Porque hoje tem de tudo. Aonde você olhar, né? A gente tem uma expressão que a gente diz que é pensar fora da caixa. Todo mundo está pensando dentro de um quadrado. Você precisa pensar fora da caixa. Você precisa fazer coisas inovadoras. E aí você cogitou da franquia, é uma outra vertente. Se você não sente que tem tanta veia empreendedora, a ponto de criar um negócio do zero, mas se identifica com alguma marca, ou se identifica com a possibilidade de montar um negócio, por que não montar uma franquia? Lógico, lógico. Pegar uma marca consolidada, estudar bem essa marca, desmitificar aqui para todo mundo que está assistindo, a franquia não é um negócio infalível, não é um negócio automático, não é uma máquina de fazer dinheiro. Não é a franquia que vai trabalhar por você. Exatamente. A pessoa tem a sensação que ela compra a franquia e deixa no piloto automático. Exatamente. Muito pelo contrário, você tem que fazer a tua unidade virar. Exatamente. Qual é a vantagem de uma franquia? Você vai ter todo um know-how, todo um suporte, mas ao mesmo tempo você precisa fazer também que a tua unidade renda bons frutos, seguindo todas as orientações que o franqueador, no caso, o detentor da marca e do know-how, te passar. É lógico, e fica muito mais fácil, porque às vezes a pessoa não entende tanto do negócio, é o que nós dissemos ontem, é mais fácil quando você começa com o apoio de quem já passou pelos erros e de quem já passou pelos acertos. Então, quer dizer, a franquia te dá isso, ela te dá um modelo de um funcionamento positivo já. A gente sempre fala isso para o franqueado, embora tenha sempre a relação pai e filho, sempre os teimosos. Faz esse jeito porque nós já tivemos, para eu poder virar franquia, eu cheguei a ter cinco lojas próprias. Então, a gente conta para o franqueado histórias que a gente passou, que a gente sabe o que dá certo e o que está errado. Outra coisa importante também, eu compartilhei outro dia nas minhas redes sociais, não tem idade, a gente tem empreendedores aí com mais de 60, 70 anos que fizeram sucesso. E às vezes a pessoa está num comodismo e sempre é hora de empreender, sempre é hora de dar esse primeiro passo. Outra coisa importante também que você tem que pensar, graças a Deus a minha história de empreendedorismo, eu nunca quebrei, eu nunca fali. Mas a gente tem histórico de um monte de empreendedores que por várias vezes já fecharam, já quebraram e deram a volta por cima. E antes desse meu negócio, Ice Cream, que hoje pertence a um grupo, eu tenho outros negócios associados ao grupo, eu tinha outros quatro negócios que ao longo do período eu fui fechando, vendendo esses negócios para poder também investir sempre em algo melhor. Então isso é importante, poder pensar que um negócio, ele é cíclico, Mira. Sim. Então você cria o negócio e a grande satisfação de um negócio é quando ele tem interesse de compra, porque sinal que o negócio realmente é bom. É bom. E tem gente que trata o negócio como um filho, eu não posso deixar o negócio. Não, negócios existem para serem comercializados. Um dia vai virar uma proposta de compra do seu negócio que é irrecusável, você vai comprar e vai vender. É um crescimento natural. É um crescimento natural. Então isso não significa que você não tenha amor ao seu negócio. Pelo contrário, ter amor ao seu negócio é poder entender o quanto ele vale e o quanto ele pode ser valorizado por isso. Exatamente, é um filho que cresceu. Sim. E cresceu bem. E foi para o mundo. E ouvindo você falar, eu lembrei de uma outra coisa. Várias provas me falam isso em todos os dias, da positividade e da gente construir e jogar para o universo as coisas que a gente quer. Você, quando você tinha os seus 11 anos e vendia sorvete na rua empurrando o carrinho, não sei se isso chegou a passar na sua cabeça porque você tinha 11 anos, mas você se enxergava já uma pessoa bem sucedida, vamos dizer, uma pessoa realizada? Você aspirava a isso? Eu acho que você chegou no cerne da questão. Eu sempre me identifiquei, eu sempre me posicionei como uma pessoa diferenciada. Por várias vezes, por várias situações na vida, mesmo passando por muita dificuldade, eu me posicionava numa situação diferente. Então, eu sempre me via assim, numa situação... Acho que o termo bem sucedido, Mira, ele é proporcional a cada pessoa. Eu sempre brinco assim, eu sou rico. A gente tem saúde, a gente trabalha, a gente tem nossa vida. A riqueza não está só em dinheiro. Não, lógico que não. A riqueza está no prazer de ter o que você faz também, de saber que aquilo você tem a autorrealização. Mas isso é importante. Uma vez eu li uma história, é o seguinte. A menina que está estudando pedagogia, ela vai ser a mais bem sucedida porque ela já se vê uma professora. A pessoa que está fazendo medicina, está fazendo faculdade ou residência, ele já se enxerga como um médico. Então, sim, eu sempre já me enxerguei como alguém bem sucedido, como alguém que ia ter na vida sucesso profissional e isso tem a ver com postura. Como assim tem a ver com postura? Vou dar um exemplo para você. Por várias vezes, trabalhei em locais, antes de empreender, eu fui funcionário, lógico. Trabalhei em um local, por exemplo, que se recebia salário atrasado, que... Não se pagava um preço justo por aquilo. Mas não por desonestidade por parte dos patrões. Por dificuldades mesmo. Dificuldades da empresa. E muitos outros profissionais que trabalhavam comigo, adotavam uma postura de sempre reclamar, de sempre criticar, falar mal na frente dos outros clientes. E eu sempre, eu sempre, eu tenho aquela postura assim, pode estar o pior que seja, para frente dos outros vai estar sempre o melhor dos mundos. Isso me ajudou com propostas, gente que viu meu trabalho. Se eu tivesse ficado no muro das lamentações... Exatamente. Então, eu acho que a postura que você toma de falar, eu vou ser bem sucedido, eu vou mudar a minha vida, é como te falar assim, Mira, tudo bem? Ah, é, mas se não a gente conta. Começa a falar do gato que morreu... Coisa chata, né? Exato. Então, está tudo bem, Mira? Tudo bem, e você? Tudo bem. Hoje eu estava falando até com a produtora sobre isso, sobre duas palavras que eu li esses dias, agradecer e reclamar. Agradecer, ele pôs como sinônimo, o cara que escreveu, um autor desconhecido, ele pôs como a graça descer. Em vez de você agradecer, você fala que a graça descer, porque a graça desce para você quando você agradece, as coisas positivas vêm. E o reclamar é você falar da coisa ruim duas vezes, você está reclamando alguma coisa, então não atrai nada de positivo. Eu sempre acreditei nessa vibe de positividade, eu sempre brinco o seguinte, eu tenho alguns mantras na minha cabeça, o que são mantras? Algumas coisas, algumas frases ou algumas palavras que eu fico, sabe? Por exemplo, um dia, aquele dia que está assim, difícil de terminar, aquele dia que está cansativo, eu coloco um mantra assim, fica calmo, vai tudo terminar bem. Então, aquela coisa que eu quero muito que aconteça, eu começo a colocar um mantra na da minha cabeça, vai dar certo, vai acontecer. Isso aí, e vai. Então, essa positividade, eu acho muito importante. A maneira como as pessoas desejam aquilo. Exatamente, jogam para o universo. Então, com licença, um minutinho, ainda nessa vibe de positividade, eu quero que você realize o sonho da casa própria. É um sonho que muita gente pensa também. Então, eu quero que você feche seus olhos e se imagine na sua casa, no seu apartamento. Que tal, hein? Já pensou? Tudo de bom, não é? E com a maior construtura do Brasil, é melhor ainda. Afinal de contas, só a MRV tem mais de 275 mil imóveis vendidos em todo o Brasil. Pois é, e aqui em Rio Preto não é diferente. Um em cada 20 rio pretenses vive em um MRV. E só com ela, você compra o seu apartamento. Ó, fecha os olhos, visualiza. Dois dormitórios, condomínio fechado, lazer para toda a família, as crianças brincando, andando de bicicleta na frente da casa. Gostou da ideia? Além disso, você ainda pode escolher a localização. Você gosta ali da região da represa? Você também encontra a MRV ali pertinho, viu? E o mais incrível, além das parcelas, que eu sempre digo, que cabem no seu bolso, você pode levar um super desconto do Minha Casa Minha Vida 3. São subsídios de até 26 mil reais. Então, não perca essa grande chance. Ligue já no 4004-9000. Anota aí. 4004-9000. A MRV te ajuda. Você vai comprar o seu apartamento. Então, garanta já. Ou acesse mrv.com.br e lá você vai ter todos os empreendimentos em todas as regiões aqui da nossa cidade. Ok? E vamos falar de mais franquia de positividade e de coisa boa, porque, afinal de contas, hoje é sexta-feira. O intervalo é rapidinho e a gente já volta já já. SBT e você está de volta. E agora há pouco eu falei da MRV, né? Na hora de você comprar o seu apartamento. Daí você compra o seu apartamento. O segundo passo qual é? Reformar o apartamento. Pois é, aí que entra a C&C. E olha, você tem que conferir de perto a promoção Compre e ganhe C&C, que está fazendo o maior sucesso. É assim, ó. Você compra um produto, você ganha outro e ainda aproveita todos esses diferenciais que eu vou te falar. Olha, na C&C é tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Além disso, a C&C cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Isso é importantíssimo, hein? Tem que ficar de olho aberto. E comprando na C&C, você ainda acumula pontos e depois troca por produtos com vantagens exclusivas. Veja só quantas ofertas imperdíveis. Está querendo variedade? A C&C tem de tudo para construir, reformar e decorar. Vem para cá. Porcelanato Porto Belo a partir de R$ 28,90 ao metro quadrado e argamassa é grátis. Furadeira de impacto Goodyear R$ 89,90. Grátis kit de brocas com quatro peças. Piso laminado a partir de R$ 26,90 ao metro quadrado. Torneira para lavatório do Col R$ 119,90. Cuba de vidro Casa Nova R$ 99,90. C&C tem mais para você. Casa, decoração e construção. E aí, você vai esperar o que para correr para a C&C? Vá hoje mesmo para uma das lojas. Aproveite a promoção, compre e ganhe. Você nunca viu tantas vantagens juntas. C&C tem mais para você. Casa, decoração e construção. E ainda com todas essas ofertas. Então, tem que aproveitar, corra para uma das lojas ou acesse o site, porque a C&C faz muito sucesso dentro e fora de casa também. Então, aproveite. Agora, a gente continua falando aqui, batendo um papo com o Emerson. Pode tirar foto, Emerson. Pode tirar, pode gravar. Na verdade, a gente está falando disso, né? É? E a gente está ao vivo também. Uhul! Olá! Esse ao vivo está fazendo sucesso, né? A vantagem que a gente tem também, né? De compartilhar as tecnologias. É verdade. O empreendedorismo permitiu muito isso também, né? Uhul! Então, a gente está aqui. Está ali. Estamos ao vivo aqui também. Então, bem legal. A gente vai deixar aqui. Isso é muito importante. Pode deixar rolando aí. Pode deixar. E olha, me fala uma coisa. Quantas franquias tem agora da Ice Cream? Hoje nós estamos com 60 unidades. Estamos chegando a 100 unidades até o final do ano. Uhul! E a Ice Cream hoje faz parte do grupo EMS Franquias. Recentemente, a gente também agora adquiriu um outro grupo, que é um grupo de steakhouse, churrascaria, hamburguerias. Uhul! Que delícia! E em um mês já estamos com 5 unidades. Vamos ter duas aqui em Rio Preto, uma em Prudente, Catanduva. Então, é Santo Fogo, hamburgueria e steakhouse. Logo, logo vamos vir falar também de Santo Fogo aqui. Uhul! Que delícia! E olha, quando a gente fala em sorvete, daí você fala, Ah, Mira, você está falando de sorvete? Eu já conheço sorvete. Eu sei muito bem o que é sorvete, né? Sabe nada. Sabe nada. A gente foi lá na Ice Cream para ver para você. Não é só um sorvete, não, gente. Desde a preparação até a hora que você chega nas suas mãos, é um verdadeiro espetáculo. Dá só uma olhada. Toda vez que chega a matéria-prima, ela chega toda separada, tá? Então, a gente vai pesar, a gente coloca todos eles, o leite, a água, a gente coloca dentro da nossa tina de fatorização, para assim tornar um sorvete que é próprio e artesanal do nosso cliente. Depois disso, a gente passa por uma tina de resfriamento. Dessa tina, ela vai abaixar bem a temperatura. Depois disso, a gente passa por uma tina de maturação. E depois, a gente passa por uma produtora. É onde sai o sorvete já pronto. Ice Cream é uma rede de cremeria e picoleteria. A gente trouxe para o Brasil um conceito de um sorvete diferenciado, onde a gente segue uma linha de cremeria americana e cremeria europeia. Nossos diferenciais é um sorvete artesanal, com menos açúcar, menos gordura, onde nós temos uma pedra congelada e a gente trufa esse sorvete, a gente mistura todos os tópicos, todos os complementos nesse sorvete. Um sorvete artesanal, matéria-prima importada, um sorvete com menos açúcar e menos gordura. Então, o grande diferencial é agregar um sorvete gourmet, agregar um sorvete diferenciado, com o público B e C. Um preço de qualidade e um produto de qualidade. Eu tinha visto pela primeira vez essa pedra congelada numa viagem que eu fiz a Campo do Jordão e durante 10 anos dei consultoria em várias empresas e segmentos de franquias, inclusive alimentação. E fui depois estudar em São Paulo, vários cursos de sorvete. Fui estudar na Itália, me formei mestre de gelatário na Itália, ou seja, aprendi a fazer sorvete lá. E fui também para os Estados Unidos aprender esse conceito do entertainment, ou seja, esse conceito de experiência de consumo. Onde nossas lojas tem cheiro, nas nossas lojas a gente brinca muito com os clientes, os nossos colaboradores interagem bastante. Então, todas as nossas franquias seguem esse padrão. Gente, estou falando que é um espetáculo? Você viu só a criançada pira, né? A gente lá no dia da gravação, todo mundo olhando, fica todo mundo lá em cima da pedra. Esse é o grande diferencial de ser um sorvete artesanal. É o grande diferencial. Confesso a você que eu fico olhando e fico... Muito legal, né? Orgulhoso. Fico babando, fico orgulhoso, sim. Fico sim. Não é só mérito meu, né? Tenho uma equipe toda que me acompanha por trás. E é mérito de todo mundo que junto acreditou nesse sonho. E também meus franqueados, né? Que junto acreditaram nesse sonho. Eu respondo muitas entrevistas assim, e as pessoas perguntam, nossa, mas você imaginava que esses sucessos, né? E eu digo sem arrogância, não é isso. Sim, eu imaginava. Porque o planejamento estratégico, o plano de negócio foi muito bem feito. Legal. Então eu sabia que realmente ia ser algo diferenciado, que ia ser esse sucesso. Se eu te falar que os grandes diferenciais, é um sorvete artesanal, qual a diferença no sorvete artesanal industrial? Ah, mas ele é feito na indústria, sim. Mas é um sorvete com matéria-prima importada, então o preparo dele, ele leva menos overran, overran e injeção de ar no sorvete. Então é um sorvete mais cremoso, mais maçudo, mais saboroso. E detalhe, com menos açúcar e menos gordura. Todos os nossos sorvetes têm no mínimo 50% menos açúcar e menos gordura. Olha aí, que notícia boa. Alguns chegam até a ter mais, né? Mas numa grande maioria é isso. Então eu fico muito contente com tudo isso. Além disso, as lojas, como eu falei na reportagem, as lojas têm cheiro, a gente brinca, interage com o cliente. Nossas lojas são layouts diferenciados. Então eu acho que a Ice é uma concepção, um conjunto de coisas. Eu venho de um planejamento, eu venho de consultoria há mais de 10 anos, dei consultoria para muitas redes de franquia. e a Ice nasceu de um sonho. Em 2006 eu tinha visto essa pedra. Muito legal, né? Aquilo não saía da minha cabeça. E um belo dia, à noite, numa transição profissional, eu sonhei com uma sorveteria que era toda congelada, era como se fosse um iglu, que a gente brincava com o cliente, jogava bola de sorvete, gritava, cantava. Você sonhou? Exatamente. Ai, meu Deus. Nos Estados Unidos eles já fazem muito isso, né? Sim, sim. E aí a gente foi analisar esse padrão de comportamento, tanto nova iorquina, que é muito focado na linha de atendimento, depois no padrão Disney. Na Itália eu me informei mestre de sorveteiro, aprendi a fazer um sorvete de qualidade, diferenciado, uma linha mais gelato. Então tudo isso, tudo isso num liquidificador saiu a Ice Cream. E como que você consegue manter ou administrar a qualidade para que todas as suas franquias não pequem? A gente tem consultores que constantemente estão visitando ou entrando em contato com os franqueados. A gente tem o SAC também, o próprio cliente, se ele vê alguma coisa diferente, ele já entra em contato. Mas mostrou aí a Fernanda na fábrica, na fábrica a gente tem um diretor industrial, a Fernanda é nutricionista, então a gente tem um controle de qualidade, um controle rigoroso de processo de higiene, qualidade, mostrou lá a câmera fria, as caixas de sorvete. Então o controle de qualidade a gente já faz na fonte. A vantagem da franquia Ice Cream só vai ter o sorvete Ice Cream que é diferenciado. Então já é qualidade direto na fábrica, já sai com a testada de garantia de qualidade direto na fábrica. Então isso já garante uma questão de padronização e qualidade do sorvete. É gostoso, né? Quando a gente vai na franquia, a gente gosta de sentir o mesmo sabor em todas, né? Exato, exato. Ah, não, aquela lá é melhor, essa daqui não é tanto, né? Exatamente. Eu já ouvi muito isso, né? Lá vem mais, nesse daqui vem menos, então quer dizer que na Ice Cream não tem isso. Onde eu for, eu vou encontrar o mesmo sabor. É, a gente... Aí é o seguinte, cada loja, nós temos hoje 18 receitas prontas, tá? Que você pode escolher. Nós temos 6 receitas do chefe, 6 receitas premium e 6 novas receitas agora. Todas essas receitas foram criadas por mim para serem balanceadas. Por exemplo, a minha preferida, que é a receita Prime, ela é chocolate belga, 60% cacau, um blend de sorvete de chocolate belga, aí ela leva amêndoa, morango, fruta e calda de chocolate. Uau! É... Pensa, pensa. É, para mim é a minha preferida. Então, se você quiser chegar na loja, além dessa receita, você também pode colocar adicionais. Ah, eu quero essa com mais morango, eu quero essa com Nutella, eu quero essa com ovo maltine, com leite ninho. Não há limites. E depois também, se você quiser, é um dos grandes diferenciais da Ice, você monta do seu jeito. Então, você escolhe a receita que eu quero. Então, eu quero o sorvete de leite ninho, com ovo maltine, com Nutella, com morango e amêndoa. Você faz a sua receita. Tá, é o sorvete da Mira, é o sorvete do Zezinho, é o sorvete do Nato? Exato, exato. Por exemplo, hoje o sorvete que mais vende é o sorvete que chama Apaixonante, que é a criação dela, inclusive. Olha só! E é leite ninho, leite ninho, Nutella, morango, leite condensado e leite ninho em pó. Ufa! Ele não podia esquecer essa receita, né? Não. Não, essa não. Não, essa não. Que máximo, que gostoso, né? Muito bom. É isso aí. Dá licença mais um pouquinho? Vou até ali e já volto. Pode dar um respiro, que agora eu quero falar do seu sono, gente. Quero falar de colchões doctors. Já vai acessando, colchõesdoctors.com.br. Lá você vai ver quanto produto legal para a sua noite de sono. Ó, ser tranquila, ser gostosa. Sabe por quê? Eles são indústria. Então, como eu não canso de dizer aqui, eles têm toda a qualidade e eles conseguem um preço bacana para você. São diversas lojas e você também pode ligar para ficar por dentro de tudo. Mas antes, vamos conhecer um produto bem bacana que a Márcia trouxe para a gente. Olá, vamos falar de qualidade de vida? Você sabia que os médicos recomendam que o ideal é dormir oito horas por noite? Mas nem sempre isso é possível, não é mesmo? Dormir em um colchão de qualidade garante um sono tranquilo e muito mais restaurador. Você quer acordar amanhã bem disposto? Convido você a conhecer um legítimo doctor. Conheça o Pocket Black Star. Um colchão com molas ensacadas EuroPillow que proporciona conforto e benefícios à sua saúde. Possui também uma densidade equilibrada, corrigindo sua postura enquanto você dorme. Ou seja, aumenta a sua disposição e melhora a sua qualidade de vida. Agora você já sabe. Qualidade de colchão tem nome. Doctors. Tem mesmo, viu? Vai lá. colchoisdoctors.com.br Você inclusive pode comprar através desse site, viu? Tem vários produtos lá. Você escolhe o que é melhor para você. Ou se tiver qualquer dúvida, prefere falar com alguém. 3014-1999. O que não pode é dormir mal. Ok? Combinado? Então aproveita e liga lá para eles que é sucesso. E a gente vai para o rápido intervalo e a gente volta já já. Você sabe onde começou o sorvete? Você vai saber junto com a gente. E fala a verdade, você não é maluco de colocar o seu carro na estrada sem antes fazer aquela bela revisão, né? Para tudo, para tudo que a gente está cansado de ver aí. Então é melhor realmente você olhar se está tudo ok antes de pegar a estrada. Não vai viajar não, viu? Você tem que correr para uma loja B2 Pneus. Sabe por quê? Porque lá sim você vai encontrar diversos serviços, viu? E com certeza todos feitos por profissionais muito bem preparados. Alinhamento 3D, balanceamento, troca de olhos, freio, suspensão, limpeza do ar-condicionado e ainda tem ofertas incríveis de pneus Dunlop, que é a marca que inventou o pneu. Dá só uma olhada. Se o seu carro é aro 13, tem oferta do pneu Dunlop Touring a partir de 10 parcelas de R$ 15,90 a cada ou R$ 159,00 a vista. Tem também o pneu Dunlop Touring, só que aro 14, a partir de 10 parcelas de R$ 21,50 a cada ou R$ 215,00 a vista. Então faz o seguinte, vá logo para uma loja B2 Pneus, faça a revisão do seu carro, fique tranquilo para colocar a sua família, para viajar, para pegar a estrada. São duas lojas, tem em Aracatuba e tem também aqui em São José do Rio Preto para você ficar tranquilo e bem seguro. Em Aracatuba fica na rua Guapei, 1546, o telefone é o 18-3607-7400. Aqui em Rio Preto, pertinho aqui da TV, na Badibacite, 2842, o telefone é o 17-330-11030. B2 Pneus com você e por você e pela sua família também, que você não é maluco de pegar a estrada aí com o carro meia boca, né? Não pode não, viu? Agora, sabe o que a gente foi atrás, Emerson? Da história do sorvete, que eu fiquei curiosa. Falei, onde será que começou, né? O sorvete e tudo mais. E a gente foi conferir, a Tati foi lá ver essa história toda. Dá só uma olhada. Antes de chegar até os brasileiros, o sorvete começou com os chineses. Passou pelos árabes, foi à Grécia, à Roma, até chegar às mãos de Marco Polo, que levou o sorvete do Oriente para a Itália. O tempo passou e a delícia gelada foi parar nos Estados Unidos, que atualmente, no mundo todo, são os maiores fabricantes do sorvete. No Brasil, o primeiro registro foi em 1834, quando dois comerciantes cariocas compraram gelo de um navio norte-americano e começaram a fabricar sorvetes com frutas brasileiras. Mas, nesta época, não havia como conservar o sorvete e era preciso avisar a hora exata da fabricação. O primeiro anúncio apareceu em São Paulo, no dia 4 de janeiro de 1878, com a seguinte mensagem. Sorvetes, todos os dias, às 15 horas, na Rua Direita, número 44. Do vídeo? Ah, no começo do vídeo? Quando passou a nossa reportagem, passou a nossa nutricionista, a Fernanda, falando que o sorvete é pasteurizado, né? Isso. O que é pasteurização? Ele sobe a temperatura da calda, que é a base do sorvete, a 88 graus e depois vai caindo para resfriar e virar o processo de sorvete. Isso garante mais homogeneidade, deixa uma calda mais homogênea, uma base mais homogênea e deixa um sorvete de mais qualidade. E no começo, quando os sorvetes chegaram no Brasil, você não tinha sorvete pasteurizado. Então, na ocasião, as primeiras sorveterias que começaram a fazer, usavam isso como propaganda. Sorvete pasteurizado. Ah, era novidade. Então, pegava-se o leite e fazia sem pasteurizar. Na verdade, ao início do sorvete, se pegava neve e misturava com frutas. Olha só. Foi a primeira conceita. A famosa raspadinha. Exato. A raspadinha de praia. E outra informação para acrescentar a reportagem, muito bem feita, por sinal. Hoje, o sorvete já é tratado pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde como alimento. Uhum. E o sorvete, no mundo inteiro, 95% é a preferência de sobremesa. Olha aí. Comparada com bolo, comparada com chocolate. É mesmo, né? Acho que não conhece ninguém que não goste. Nos Estados Unidos, no Canadá, Chile, Argentina e Europa, que são países tradicionalmente frios, o consumo per capita de sorvete é maior que no Brasil, comparado com o café. Aqui é um país quente, a gente toma muito café. Olha só. Então, ainda no Brasil, é uma questão cultural de se tomar sorvete só no verão. E cai muito consumo no frio. E uma coisa bacana também que eu percebi bastante essa semana é o investimento nas franquias na área alimentícia. Né, Emerson? É uma área que eu acho que tem uma rendibilidade, um retorno de investimento talvez mais rápido. Não sei se eu estou certa. Eu te afirmo assim, sem medo de errar. Se hoje você tiver que investir numa franquia, a área de alimentação é a melhor. É a melhor. É a melhor. É a que menos sente crise, todo mundo precisa sair de casa, precisa comer, precisa se divertir. É verdade. Então, todo mundo quer consumir isso. E tem gente já participando. Olha, eu adoro o Ice Cream e o atendimento de lá é fantástico. É o Robson de Rio Preto. Um beijo pra você, Robson. Obrigada, viu? Que legal. E parabéns aos franqueados de Rio Preto que fazem um bom trabalho aqui nas lojas. Pode mandar um beijo aí pra todo mundo. Mira, que delícia. Estou com água na boca. Me fale uma coisa, qual é o investimento mínimo para se ter uma franquia dessa? É a Rita de Cássia de Aracatuba. Hoje a gente tem modelos de loja a partir de 50 mil. Quiosque de shopping, lojas de rua, lojas de shopping. Então, hoje a partir de 50 mil já é possível ter uma loja da Ice Cream. Legal. E quantos funcionários você indica pra quem está começando? Depende muito do tamanho da loja. Um quiosque de shopping vai operar aí de 3 a 5 colaboradores. Uma loja vai operar de 5 a 6, 7 colaboradores. Mas é uma operação muito gostosa, é uma operação muito relativamente simples porque o sorvete já vem pronto. Então, a qualidade, como a gente já discutiu, já vem da fábrica. É só montar o sorvete. Aí tem todo o nosso treinamento de atendimento, de brincadeira, de diversão que a gente quer, que é a nossa essência, a cultura organizacional da Ice Cream é essa. Legal. E quem está em casa, Emerson, e se interessou, quer conhecer um pouquinho mais tanto da Ice Cream pra ir como cliente ou então pra investir, né, e abrir uma franquia, onde que ele pode pegar mais informações? Bom, pra você aí que é de Rio Preto, nós temos duas lojas aqui, uma no Rio Preto Shopping e uma no Plaza Shopping. E pra pegar informações sobre a franquia, o site icecream.com.br ou sorvetenapedra.com.br e um telefone que você pode ligar também que é o 17 981 18 7656. Perfeito. Daí a pessoa já entra lá e já tem todas essas informações, né? Tem toda a nossa equipe pronta pra dar atendimento, pra te orientar. Só faltou ali um 9. Tem um 9 na frente, né? Tem um 9 e mais um... Por de novo, então. 9-8-1-1-8 7656? É. Então faltou um 9 ali. Não. Aí? O 9 tá certo. Falta o número 1. Tem que tirar um 9 e pôr o número 1. Ah, tá bom. A gente já corrige e já coloca de novo no ar. 9-8-1-1-8-7656. Beleza. Ou direto no site, tem os telefones também lá. As informações diretas. Tem todas as informações. Não, perfeito. E agora você, como é um cara visionário, como você falou que lá atrás você se enxergou hoje, como que você enxerga o Emerson Ice Cream, não só Ice Cream, mas o grupo que você disse, que agora já tá indo pra parte dos hambúrgueres também, daqui um tempo. Como que você vê lá na frente? É. É bem clara essa minha visão. Quando a gente montou a marca em 2014, o planejamento pra 10 anos, o planejamento estratégico da marca Ice Cream foi feito pra 10 anos. Então o nosso planejamento em 2026 é a gente ser, não digo a maior, mas a gente ser uma das maiores redes de sorvete do país com lojas físicas, 500 lojas são a nossa meta, e agora, a partir do segundo semestre também, nós vamos ter os freezers e sorvetes espalhados em restaurante, conveniência, padaria. Então a meta pra 2026 é ser uma marca referência no Brasil em sorvete. Já estamos em expansão Chile, já estamos com negociação nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, leva um tempo até você fazer a internacionalização da marca e o Grupo EMS tendo outras marcas como o Santo Fogo também. Então eu me vejo empreendendo nesse mercado de franquias e em 10 anos alcançar aí o ápice do nosso mercado. Então tá, então eu espero que você volte antes, mas se você não voltar eu te espero aqui em 10 anos, né, pra gente conversar como é que tá. Pode. Daí a gente vai lembrar do dia de hoje, vai falar, tá vendo, Mira, te falei, ó, 10 anos atrás aí e tal, quando eu fizer a festa de 10 anos do programa você vai estar aqui com a gente. Combinado. Tá bom, Emerson, obrigada, viu, por você ter vindo. Foi ótimo o nosso bate-papo, parabéns, tá. Obrigado. Você realmente assinou embaixo em muitas coisas que eu acredito na minha vida e que realmente valem a pena mesmo, né, obrigada, viu. Obrigado, obrigado a você que nos acompanhou e eu queria deixar uma mensagem. Claro, fica à vontade. Acredite sempre, aquilo que você falou de agradecer, que é a graça descer, eu tenho uma expressão que eu digo o seguinte, quando você faz, o que é o extraordinário? Quando você faz o teu ordinário, o universo, o Deus, o que você acredita, faz o extra e aí acontece o extra ordinário. Então, acredite sempre, acredite em você e ontem eu li uma frase que dizia assim, acredite em você, porque no meio do caminho muitas pessoas vão desacreditar. Olha aí. Então você tem que acreditar sempre em você. Muito bem, vou levar comigo as frases. Legal. Você continua aqui um pouquinho comigo e olha, você que está em casa aproveita tudo isso, essa lição de vida para te motivar, para você ter um fim de semana bem gostoso, uma semana que vem melhor ainda e você já sabe o que vai ter na telinha do SBT interior nesse fim de semana? Dá só uma olhada quanta coisa e quanta gente boa espera por você. Olá, Mira, boa tarde. O programa de amanhã está apertadinho, mas muito saboroso. Uma receita de hambúrguer vegetariano no quadro receita saudável. O doutor Saulo, cirurgião plástico, vai falar sobre a rinoplastia, que é a cirurgia para a correção do nariz. Teremos também atividade física e a doutora Cláudia hematologista vai falar amanhã sobre o tratamento para a leucemia. Tudo isso espera por você sábado às 9 horas da manhã. Amanhã, a gente espera. Neste sábado a PTV está incrível, gente. Conheça a técnica milenar que aproxima ainda mais as mamães dos seus bebês. Julho é o mês da pizza e no Receita de Família você vai aprender a fazer uma massa básica e um recheio delicioso. Tem ainda o talento do cantor Jansson Dimas, e um bate-papo divertido com ele. O APTV neste sábado te espero às 9h30 da manhã aqui no SBT Interior. Olá, Mira! Tudo bem com você? Com o pessoal que está acompanhando o SBT e você? Hoje, sábado de amanhã tem um de carona com o Zane Hilário que tem também o último minuto premiado da segunda temporada. Nós também fizemos um ranking de todos os minutos premiados até hoje. Vale a pena conferir. É amanhã, uma hora da tarde aqui no SBT Interior. Hoje, sábado, hein? Mira, beijão pra você. Alô, galera do SBT e você. Alô, Mira, uma das melhores apresentadoras do nosso Brasil. Amanhã estaremos com ele o Wesley Safadão, Paula Mato, Thiago Graciano, Ariel e Rafael. Uma super quadro novo agora culinária, animal e muito mais. Só que oito segundos é o limite e eu espero por vocês. Oi, Mira! Seu programa está ótimo. E amanhã, no programa aqui no Você Escolhe, eu vou falar sobre os benefícios oferecidos pelo governo às famílias de baixa renda. O programa está imperdível. Vale a pena, viu, gente? Começa às 7h20 da noite. Até lá! Essa programação é demais, né? Fala a verdade. Feita com todo o carinho pra alegrar o seu final de semana. A gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já já que eu quero te mostrar um espaço que inaugurou aqui em Rio Preto. Ó, dá água na boca também. Não saia daí rapidinho. E eu volto e volto cheia de paixão pra você porque eu tenho um recado pra quem é apaixonado. A Pai de Birigui vai realizar o 24º Leilão Beneficente pra arrecadar fundos pra manter a entidade. Olha, será no próximo dia 31 de julho. Anota aí na sua agenda um domingo a partir das 10 horas da manhã. O convite custa só 50 reais e será na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Agora, pra quem quer ajudar um pouco mais você pode fazer uma doação de gado pra venda no leilão ou então doações em dinheiro de qualquer valor nessa conta que você tá vendo aqui embaixo, tá? Então, fique ligadinho. E você pode saber muito mais a respeito desse grande leilão que vai acontecer através do site apaebirigui.com Anota aí www.apaebirigui.com E você pode ser dono de itens preciosos como esses que eu vou te mostrar agora dá só uma olhada gente um lindo collections book contando toda a trajetória do rei Roberto Carlos em um box lindíssimo que eu vou te mostrar que vem numa caixa super exclusiva aí, olha com CDs com DVDs inclusive um deles autografado pelo rei que é mais o que, hein? E tem vários violões também autografados pra você pode ser dono ó, tem a Ivete Sangalo lindíssima, né? A nossa diva tem também o Daniel que é embaixador das APAES gosta dele? Tá aí autografado e o Wesley Safadão também olha aí o violão dele então você pode sim dar um lance em alguns desses itens e se tornar um apaixonado entre agora mesmo no site apaebirigui.com na aba leilões e dê os seus lances junto aqui com o SBT interior a gente pode fazer muito mais, ok? e agora o nosso bate-papo continua aqui porque eu já tô com as minhas convidadas belíssimas elas estão um pouco cansadinhas elas estão um pouquinho assim, com sono baqueadinhas sabe por quê, gente? teve uma inauguração aqui em São José do Rio Preto ontem que foi o maior sucesso balançou a estrutura da cidade, hein meninas? Bom dia conversar com a Tatiana e com a Nusca elas são empresárias do Quintal Food Park e que sucesso, hein? Parabéns, viu? Obrigada, Anuia E aí, a expectativa como é que foi? Bom, a inauguração superou, né? as nossas expectativas graças a Deus Quantas pessoas tinham lá, hein? gente, tava lotado Acho que tinham mais de 1.800 pessoas É mesmo? 1.800 a 2.000 pessoas ontem Puxa, olha só E foi assim uma grande um grande público, né? considerando que ontem tava frio pra cidade eu realmente que não sou daqui Verdade, tá? sentir, né? um frio tava bem frio e também a gente tem aí outros eventos acontecendo na cidade, né? Mas mesmo assim nossa foi ótimo A gente aprendeu todo mundo feliz adorou o espaço nossos parceiros os truques foi tudo realmente muito bom Show de bola realmente é isso que elas falaram olha, pra você que ainda não conheceu é o seguinte essas duas aqui tiveram uma ideia uma ideia elas pegaram um espaço muito legal aqui em São José do Rio Preto e não é qualquer espaço não, não pensa que é um terreno, tá? onde elas colocaram os foods lá não, foi tudo preparado com muito carinho com responsabilidade social com uma estrutura bacana lá até a árvore elas plantaram no lugar você precisa ver que bonitinho e daí elas fizeram o que? pegaram os melhores food trucks e colocaram lá dentro então quer dizer a gente consegue comer com tranquilidade com uma estrutura bacana não é verdade? que isso é gostoso, né? não tem como comer lá meia boca não rola e não é assim não, viu? e lá você vai encontrar comida de todo mundo agora me fala de que cabecinha foi a ideia como que começou tudo isso? vocês são de São Paulo, né? ah, eu sou de São Paulo você daqui a gente estava conversando querendo montar um negócio junto já, uma pesquisa de montar negócio mudar a nossa linha, né? que a gente tem uma empresa a parte cada um então mudar a linha dos negócios que nós já temos certo e a gente queria realmente uma coisa mais divertida dinâmica que nos trouxesse mais prazer e nessa busca desse negócio tudo eu indo pra São Paulo acabei conhecendo os food parks e a gente nessa reunião falou assim não, por que não levar um food park pra São José do Rio Preto? e a ideia foi pegando forma, forma e hoje ter o quintal aí pra todo mundo conhecer olha só, né? então, já tem essa febre dos foods lá em São Paulo realmente já começou há um tempo atrás mas aonde você anda tem um food ali te esperando aqui em São José do Rio Preto quando que começou isso Anouska? quando que você sentiu que eles começaram a chegar na cidade e começaram a ir talvez em porta de condomínio eu vejo o que tem eles começaram a se profissionalizar eu entendo que a cultura da comida especialmente em Rio Preto pra comida de cultura de rua, né? eles começaram a se especializar a modernizar a melhorar os carros a fazer uma coisa moderna mesmo e fazer aquilo do trabalho deles muitos deixaram o trabalho de escritório pra poder montar um truck, por exemplo pra ser feliz é, pra ser feliz isso gente que cozinha bem, né? que tem o hobby de cozinhar virou uma profissão às vezes de ter um empreendimento de ter um restaurante e o truck ele veio pra aliar essa questão de menor investimento mobilidade atingir um público diferenciado com qualidade com comidas gourmet com preço adequado pra todo mundo e o food park ele traz uma tranquilidade pro truqueiro, né? de que ele vai ter um local onde ele só vai pensar em cozinhar ele vai hoje a logística dele leva o carro daqui monta coloca luz tem dia que ele vai ter luz tem dia que ele não vai ter ele tem que correr pra ver se o estacionamento ao entorno tá funcionando ou não eu vi eu vi o sorriso dos truqueiros, né? dos truqueiros ontem lá só realmente fazendo o que gosta ali, ó da chapa pra mesa e agora você vai curtir com a gente porque é claro que o SBT estava lá presente na inauguração que vem até dia 24 viu? dá uma olhada tá vendo tudo isso daqui atrás de mim, gente? sabe onde eu estou? no quintal food park sabe onde fica? aqui em São José do Rio Preto calma que eu já vou te explicar o que tem de tão bom aqui vem comigo e pra falar sobre essa ideia inovadora aqui em São José do Rio Preto eu estou com a Tati minha chará e com a Anusca tudo bem, Tati? tudo ótimo Tati, explica pra gente uma ideia diferente aqui em Rio Preto não é bom? não tá maravilhoso? gente, eu estou adorando eu já cheguei gostando tem música tem variedade de comida tem de tudo dá demais eu olho assim parece um sonho eu estou muito feliz é um sonho realizado é realizado porque a gente quando pensou em fazer um food park logo de cara a gente pensou não, a gente tem que fazer um food park coberto em Rio Preto porque é muito quente, né? e aqui quando a gente levantou a cobertura que a gente viu como ia ficar o espaço assim fez todo sentido a gente está com uma diversidade bem grande vários gêneros de alimentação os trunks estão bem variados fora os trunks a gente está com espaço pra música um espaço pra pet stop as pessoas podem trazer os animais delas de estimação a gente tem um espaço kit está bem legal bem divertido bem colorido e o espaço é bem amplo bem descontraído pra todo mundo aproveitar a ideia foi fazer um espaço realmente familiar familiar pra familiar pessoas de todas as idades né? a gente queria pegar todo tipo de pessoa todo tipo de classe todo tipo de gênero então a gente quis fazer bem diversificado pra abranger todo mundo e todo mundo se sentir em casa mesmo no seu quintal a ideia já vinha vindo dessa parte de estar com entretenimento de bebidas também que a gente gosta e tal e aí em parceria com as meninas que eu já conheço há um tempo a Tati é minha irmã a Nusca é minha amiga eu que apresentei as duas e aí surgiu essa oportunidade com certeza vai trazer um lugar bom pra família um bom lugar pra happy hour lugar pra trazer amigos lugar que você encontra de tudo hoje inauguração sucesso total? nossa não esperava isso além de não esperar pela inauguração do quintal não imaginava hipótese alguma saída dos nossos burgos tá demais tá demais e pra você que já era acostumado a trabalhar na rua ter um local onde pode juntar vários assim é melhor? nossa é bem melhor primeiro pela segurança que você tem outro pela a confiança que o espaço ele te traz isso pra trazer as crianças uma família uma mesa uma área onde você tem um toalete onde você possa ir também é outro tipo de comida também diversidade diferente do que você é muito bom isso é muito bom o que vocês estão achando do espaço? muito bom família tem de tudo pra comer tem doces sorvetes é um espaço diferente pra passear isso é um espaço diferente um som ao vivo muito aconchegante sabe o que é mais legal aqui no quintal também? a galera que chegar por aqui vai poder ter isso aqui ó música ao vivo é isso mesmo Lília? é isso mesmo agora em julho toda quinta sexta sábado e domingo sempre uma opção diferente e a partir de agosto a gente já mantém na sexta sábado e domingo também opções diferentes e o legal também é que são bandas da cidade bandas da cidade sempre sempre a gente tem muita banda boa aqui e a gente valoriza isso são coisas boas que a cidade traz mas aí você me pergunta nossa, mas eu não como lanche eu não como muita coisa gosto de coisas mais orgânicas vem aqui comigo que eu vou te apresentar o que tem aqui no quintal também dá só uma olhada da roça, gente tudo orgânico aqui tem gilózinho tem tomate tem batata doce tem abobrinha gente tudo orgânico é isso mesmo é isso mesmo tudo orgânico a gente entendeu aqui que o espaço é mais uma oportunidade das pessoas estarem conhecendo os produtos orgânicos estarem consumindo mais produtos orgânicos livres de veneno é muito importante então sai do serviço dá um pulinho aqui e faz a sua feirinha Bruna explica pra mim você tem a Cacau lindinha sua filha é e poder trazê-la pra cá é bom nossa maravilhoso eu amei eu até escrevi no Facebook sobre isso que vai ser um lugar que eu vou querer vir sempre por causa disso é uma das coisas que mais me chamou atenção poder trazer a sua companhia pra cá também com certeza o legal é que tem um espacinho pet também tem ali tem um lugarzinho pra beber água tem umas argolas pra prender o cachorrinho aí a gente deixa ele fazer xixi antes pra não sujar aqui o local mas ele fica super à vontade por ter um espacinho como esse já ganhou seu coração com certeza só vou falar uma coisa pra você conheça de quarta a sexta-feira a partir das 18 horas e de sábado e domingo a partir das 16 horas na paralela aqui com a Badi facinho de você encontrar o maior sucesso é só você perguntar onde que é que todo mundo já conhece meninas parabéns pela iniciativa show de bola tamo junto que precisar do SBT a gente tá aqui com vocês sucesso mesmo de coração e tá todo mundo convidado a gente aguarda todo mundo lá obrigada obrigado e adeus pro nosso quintal é isso aí que belo quintal um beijo pra você fique com Deus bom final de semana segunda-feira a gente tá aqui a partir do meio-dia cinco te espero beijo tchau